Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, estou de volta com mais informações e informações importantíssimas pessoal. Temos resultado da reunião no INSS e muita coisa vai mudar e ó, eu posso dizer para vocês, infelizmente para pior, tá? Eu tenho que ser sincera, então por favor, fiquem comigo até o final, vou falar sobre 14º salário também, então não saia daí para que você não perca nenhuma informação, combinado? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, tá? Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos os aposentados, pensionistas, servidores e pessoas com deficiência. E também pessoal, não se esqueçam do nosso combinado, qual é? Entrou no vídeo? É soltar aquele joinha, clica aí no joinha pessoal, classifica esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, está gostando dos assuntos que eu trago para vocês, por favor, deixa o joinha. Não está gostando? Tudo bem, eu respeito e isso me ajuda muito a que eu possa melhorar, tá? Então deixa o seu joinha para baixo, não tem problema, mas classifica o vídeo, combinado? Eu peço esse grande favor aí para vocês e apenas com um joinha, você já está ajudando outras pessoas, sabe de que forma? O YouTube entende que o assunto foi relevante a você, foi interessante a você, ele recomenda os nossos vídeos a outras pessoas, tá? Então você está ajudando outras pessoas, levando a informação. Peço também, gente, que ao final do vídeo, compartilha, leve informação a mais pessoas, compartilhando na sua rede de amigos, nas suas redes sociais. Isso fortalece o nosso trabalho, fortalece o nosso projeto do décimo quarto salário, tá? Lembrem-se sempre, o projeto tem que estar em alta, o assunto tem que estar em alta o tempo todo para que nós possamos ganhar cada dia mais força. Mas daqui a pouquinho eu já vou falar com vocês sobre o décimo quarto. Antes, eu quero falar com vocês sobre essa notícia que eu realmente estou preocupada, tá? Mas já está decretado. É um assunto que já está batido o martelo e eu vou explicar agora para vocês. Peço para que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, para que você não perca nenhuma informação. Nós tivemos uma reunião durante a semana, tá? No INSS, no Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, teve uma reunião onde foi discutido o seguinte assunto. Taxa de juros do empréstimo consignado do INSS. Pessoal, esse é um assunto interessante e preocupante também, tá? Por quê? Nós temos que saber tudo o que está acontecendo porque isso mexe com o seu bolso, tá? Isso vai impactar muitas pessoas. Por quê, gente? Os bancos já vinham fazendo uma grande pressão para que o governo aumentasse a taxa de juros do empréstimo consignado. Vocês sabem que a taxa de juros do empréstimo consignado não pode subir quando o banco quer da forma que ele quer. Existe uma lei para regimentar isso daí e isso precisa ser cumprido. Para que tenha alguma alteração na taxa, precisa ser votado, tá? E essa votação aconteceu nessa última reunião que teve na CNPS, no Conselho Nacional de Previdência Social, que foi discutido o tema, no caso, taxa de juros no aumento, no aumento na taxa de juros do empréstimo consignado. E isso aconteceu, teve essa votação, essa votação foi por unanimidade, gente. Unanimidade, ninguém votou contra, tá? E a taxa de juros do empréstimo consignado vai subir a partir do próximo mês. Isso já está definido. Infelizmente, a partir de janeiro, a taxa de juros do empréstimo consignado, que hoje é de 1,8, passará para 2,14. 2,14% o empréstimo consignado a partir de janeiro. O cartão consignado também terá alteração em sua taxa. Hoje, está de 2,7% e a partir de janeiro vai para 3,06%. Está definido, pessoal. Infelizmente, com as altas taxas, a Selic subindo bastante, os bancos pressionaram e conseguiram o resultado esperado. Nós sabemos que nesse país, infelizmente, na nossa economia, acaba sendo que assim, os bancos dominam, né? Os bancos acabam determinando o que eles preferem para a sua lucratividade. Dizer que o banco estava em prejuízo, isso eu descarto totalmente, porque prejuízo, com certeza, eles não estão. Eles poderiam estar ganhando menos, mas prejuízo não. Por quê? Porque todos os balancetes que é divulgado dos bancos, sempre os bancos estão com lucros altíssimos. A cada trimestre, soltam um balancete e todos os bancos fecham no azul. Nunca estão fechando no vermelho, não é verdade? Mas, infelizmente, isso já está determinado nesta reunião que aconteceu. Então, a partir de janeiro, a taxa de juros do empréstimo consignado vai mudar. Então, se é o seu caso, você vai precisar fazer algum empréstimo consignado, você já sabe disso? Já faça agora. Aproveita agora. Porque depois, acabou. Não tem jeito. Vai ter que pagar a taxa mais alta. A partir de 1º de janeiro, os sistemas já estarão todos parametrizados para a nova taxa. Tá certo? Então, é preciso estar atento a tudo que está acontecendo. Não podemos olhar só para uma única situação. Temos que olhar no nosso todo, né? E saber tudo que está acontecendo para que a gente possa tentar, pelo menos, minimizar os problemas. Então, é como eu estou dizendo. Você já sabe que vai precisar fazer o empréstimo? Vai precisar fazer uma renovação? Não, não espere. Faça agora. Já se adianta. Aproveita a taxa de juros mais baixa, enquanto ainda está valendo a taxa atual. Porque a partir de janeiro, é a taxa nova e não temos para onde correr, tá? Agora, vamos conversar sobre o nosso 14º salário. Pessoal, o dia de hoje é um dia de muita expectativa. Estamos esperando que o nosso projeto do 14º salário vá para a CCJ. Precisamos continuar cobrando a deputada Bia Kicis, para que ela, assim que receber o projeto, ela sinta pressão, ela sinta que realmente ela precisa, ó, acelerar. Ela não pode segurar o projeto um minuto que seja. É chegar na mão dela, designar relator, para que esse relator possa entregar o relatório o quanto antes, para que daí sim possa ser pautado e votado o nosso projeto do 14º. Então, eu pergunto a vocês, já cobrou a deputada no dia de hoje? Sim ou não? Acho que tem gente esquecendo, hein? Eu estou acompanhando, tem muitas cobranças? Tem, mas são 35 milhões de aposentados. Então, dá para ter mais cobranças ainda. Então, bora lá, pessoal. Vá nas redes sociais dela, vá na última postagem, cobre a deputada Bia Kicis pelo nosso projeto do 14º. Se você quer tanto o 14º, se é algo que você precisa, vamos lutar juntos, vamos continuar cobrando, para que realmente nós possamos ter o resultado esperado. Combinado? Então, tá jóia. Compartilhe, então, hein? Ó, espalhe a informação, porque tem notícia importante que precisa ser espalhada para que mais pessoas possam nos ajudar. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.